Tem que me gostar aqui nessa noite Araluma, para quem é filha vicião Para quem é filha vicião e o inimigo Arapa Azul Matadi Amei a escola bíblica Aprende o brinco a cidade Aprende o mundo, a desculpa se vai Aprende o mundo Amém. 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 Salmo 537. Amém. 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 Salmo 536. Foi um sábado que nós usamos como tema para esse congresso acontecer, orando o meio-dia. Aleluia. E os irmãos durante algum dia ficaram a sua misericórdia dura para sempre. Amém. E nós vamos ver nessa noite a abertura desse congresso, ou seja, finalizando esse congresso, você só responde porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou olhar para você e a você responde. Aleluia. Deus tem graça ao Senhor porque, meu amor, não vai morrer. Deus tem graça ao Senhor porque não pode morrer. Deus tem graça ao Senhor porque não pode morrer. Deus tem graça aos senhores porque não pode morrer. Aquele que com o entendimento fez os céus Aquele que esteve até sobre as águas Aquele que fez grande iluminar O sol para presidir o dia A lua e as estrelas para presidir a noite Aquele que feriu o egípcio e o servo do anjel E tirou Israel no meio deles Com o poder das graças que o dito Aquele que separou em duas partes uma verde E porém que era que se passageia Mas percebe todo o nome velho faraó e seu exército Aquele que conduziu seu povo pelo deserto Aquele que feriu grandes reis E tirou a vida famosa dos reis Ah, são os reis, são os reis E agora os reis, são os reis E agora os reis, são os reis Cusas terras têm herança E herança a Israel, seu servo Aquele que se livrou de nós e nossos abatimentos E nos libertamos nossos adversários E não alimenta toda a carne Repita com o meu outro e não dá no vós E corte com o outro e não dá no vós Porque a sua misericórdia Era dura para sempre O que é o rei, o que é o rei 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 E que toda a atenção Seja voltada a ti, Senhor Ó Deus Tu és o centro Da nossa coração Nesta noite E por isso nós te louvamos E nós te bendizimos Nesta noite Lemos Com esse privado Com as minhas filhas de Senhor Com o Instituto Bíblico Apoa Histórico Com os vencedores pedagascais Olá, pode ver Agora deixamos o seu rei Nós vamos adorar a Deus O Senhor está terminando dizendo No capítulo 150 Todo ser que respira Louve ao Senhor Aleluia Nós somos os sobreviventes De uma grande pandemia E nós temos motivo Para adorar a Deus Essa noite Aleluia Porque nós continuamos Continuamos respirando E se tem alguém que respira Aqui você não pode E ficar calado Porque você é o seu que respira Ei Ei Mas não pode Eu prosto E as minhas filhas deJesus E as minhas filhas de vontade Obrigado.